Meus amigos, eu tenho certeza que muitos da comunidade de Mortal Kombat, assim como eu, ficaram bastante decepcionados com a atuação do Noob Saibot lá no Mortal Kombat 1, depois que eles apresentaram o personagem pra gente com aquele design ultra foda, os trailers de gameplay ali mostrando também as habilidades dele, os trailers de história que mostraram ali pra gente um possível embate com o Quile Yang, que na época era o Sub-Zero e tudo, a gente esperava ali uma luta entre irmãos, e um pouco mais de foco nesse aspecto, só que acabou não acontecendo, e ele virou o saco de pancada de todo mundo ali, tanto na história base do MK11 quanto no Aftermath. No entanto, nesse novo trailer do Mortal Kombat 1, o Caos Reina, né, dessa nova expansão de história que vem aí, me parece, parece que as coisas serão um pouquinho diferentes aí pro nosso querido Noob, e ele pode finalmente receber o destaque que ele merece. E eu vou trazer alguns pontos no vídeo de hoje relacionados a esse trailer aqui, que podem reforçar um pouco mais essa ideia. Saudações, Elissa Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal. Se vocês curtem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o violão.net, e confiram os últimos vídeos que publicamos aí de Mortal Kombat 1, falando sobre as DLCs, falando sobre entrevista lá com a Ed Boon, que falou mais sobre o futuro do Mortal Kombat 1 aí pra gente, além do ano 2. Detalhes que publicamos no trailer também na sexta-feira, coisas que decepcionaram e tudo mais, tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa vocinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então vamos que vamos, pessoal. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar esse papo relacionado ao nosso querido Noob Saibot, e o porquê eu acho que ele pode ter um destaque maior aí nessa história do Mortal Kombat 1. Nós vimos nesse trailer de história aqui, Reina, o Caos, que os grandes destaques estão pra Cyrax, Sector e o próprio Noob Saibot, que são os novos personagens que vão chegar junto desse pacote de história também. E um ponto que me chamou bastante atenção ali é que, possivelmente, nós devemos ter um capítulo para o Noob. E aí, ó, se a gente deixar tocar aqui, ó, desde o momento em que o Noob aparece, ele começa a fazer ali o seu monólogo e tal, respondendo algumas pessoas também que questionam ele lá se ele é o Bi-Han e tudo. E a gente vê logo nesse início aqui, caras, ó, exatamente nesse frame que eu acabei de pausar pra vocês, ele tá lutando contra uma versão do Havik, né, do reino do Havik, do Sub-Zero, porque a gente pode ver o Gelo se chocando com o clone que ele faz aqui, à medida que ele tá indo pra cima do personagem, e não tem como ele ser o Sub-Zero da linha do tempo do Liu Kang, porque ele foi transformado no próprio Noob. Mas, levando em conta que foi o Havik que transformou o personagem, né, o Bi-Han, no caso, no Noob, era de se esperar que ele fosse um dos vassalos do Havik também, e não estaria lutando contra uma das versões do Caos, que devem ser capangas do personagem, né, desse novo vilão da história, no caso. E aí, ó, se a gente seguir um pouquinho aqui mais pra frente, a gente vê essa luta acontecendo, ele batendo um pouco mais ali no Sub-Zero, algumas pessoas começam a questionar sobre ele ser o Bi-Han, se ele se lembra de alguma coisa, e o Havik aperfeiçoou ele, como ele tá falando aqui agora também. Inclusive, nesse ponto aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho, que ele tá lutando aqui com outros personagens, ó, a gente pode ver Cyrax e Sektor aqui também, que parecem estar com o design de traje um pouco diferente do que a gente vê no trailer propriamente dito, principalmente o capacete, ó. Depois coloque aí embaixo nos comentários que vocês tiveram a mesma impressão que eu. Mas essas versões de Cyrax e Sektor aqui parecem ser outras diferentes dessas que aparecem no trailer e que é apresentado o gameplay pra gente e tudo mais, justamente por conta, principalmente, do design dessa máscara aqui, ó, que está com os olhos amarelos, a gente viu que eles têm os olhos verdes, né, nas armaduras que elas estão usando e tudo. E aí, a gente viu um pouquinho mais no fundo aqui, nesse mesmo frame, ó, o noob Cybert tá enfrentando o Cyrax e Sektor aqui, que parecem ser da linha do Havik, não tenho certeza, e a gente vê o Liu Kang da linha temporal principal logo aqui no fundo lutando. Ou seja, é um indicativo de que eles parecem estar do mesmo lado, entende? E aí, passando um pouquinho mais pra frente, a gente vê ele matando o Sub-Zero, que ele acabou de enfrentar, a gente acabou de ver aqui, o Sub-Zero do Caos, né, aquele lá do Havik, deixa eu passar só um pouquinho aqui pra frente, por conta dessa fatalidade que rola aqui, daí nós temos esse frame de um embate entre irmãos que nós comentamos, né, coisa que eu já imaginava que fosse acontecer assim que eles mostraram o noob, porque, querendo ou não, eles têm desavenças, como vimos ali na primeira parte da história, que o Koy Liang abandona os Lin Kueis, depois a traição no Bi-Han, cria o seu próprio clã e tudo mais, então, esse embate aqui, meio que já era esperado. Pode ser, inclusive, que essa luta não tenha uma conclusão, de tipo, Scorpion matando o Noob, ou o Noob derrotando o Scorpion, alguma coisa nesse sentido, e aí, ó, logo depois que eles começam a se enfrentar aqui, ó, passa pra um frame onde tem o gameplay do Noob, né? No entanto, reparem no cenário aqui, onde tá acontecendo essa luta, não me parece o mesmo cenário onde eles vão começar a lutar, ó, porque aqui pelo fundo, a gente começa a ver uma espécie de Void, né, o lugar todo ferrado aqui, parecendo mesmo o Reino do Caos do Havik. Quando eles abrem um pouco o frame aqui, por exemplo, ó, depois do Scorpion mandar a kunai dele no Noob, a gente consegue ver um pouco melhor esse Reino do Caos aqui no fundo. Já na parte de gameplay, é no templo do Shirai Ryu destruído, que será o novo cenário que nós teremos aí à disposição para poder jogar e tudo mais. Não me parece ser o mesmo momento dessa luta do Noob com o Scorpion, e daquela cinemática ali que tá aparecendo também. Mas eu acredito que o Noob possa acabar tendo um capítulo aí pra gente poder controlá-lo e tudo mais, e ele acabar enfrentando o Scorpion. Mas aí nós temos alguns outros pontos bem interessantes aqui, depois dessa parte do gameplay que eles estão se enfrentando, ó. Inclusive, tem um trecho bem interessante aqui que eu não comentei no trailer de sexta-feira, ó, se a gente reparar um pouco mais no fundo, ó. Vejam só aqui, nesse pedaço, ó, temos aqui o Geras no fundo com o Kenshi e o Takeda do Caos, puxando alguma coisa aqui que o Geras tá tentando impedir, ou de repente tão puxando o próprio Geras, não entendi muito bem, porque tá um pouco desfocado aqui, não dá pra gente poder entender. Mas a gente pode ver uma linha de energia que eles estão puxando aqui, que pode ser justamente do próprio personagem, ou alguma coisa relacionada à própria linha do tempo do Liu Kang, né? Só esperando a história mesmo pra poder saber, mas a gente consegue ver esses dois personagens aqui, o Kenshi e o Takeda do Havik, que aparecem com ele, inclusive no início do trailer, parecem ser os vassalos master do personagem, né? E aí um pouquinho mais pra frente, depois que o Havik bate em geral aqui, ó, nós podemos ver, pessoal, nesses frames específicos aqui agora do Noob, ó, ele enfrentando o Geras do Caos, mais uma vez, né? O Geras que tá do lado aí do Havik, que nós vemos ele lá no início do trailer, quer ver? Na verdade, não é no início, é exatamente nesse frame aqui, ó, em 1 minuto e 20, que eles estão arrastando o Bi-Han pra poder transformá-lo no Noob, e a gente vê aqui, ó, o Geras do Liu Kang capturado, e de pendurado aqui nessas correntes, e a gente vê o outro Geras aqui, ó, do Havik, do lado dele, do Reino do Caos. É exatamente o mesmo Havik que o Noob tá batendo nesse frame aqui, ó. Então ele tá mais uma vez enfrentando aí a galera do Caos do Reino do Havik. E aí nós podemos ver nesse frame específico aqui, pessoal, ó, essa personagem aqui que parece ser a Tanya, que aparece no início desse trailer, junto com os personagens que estão adentrando aqui no Reino do Caos, o Geras, que parece ser o do Liu Kang também já libertado. Temos um Liu Kang aqui também, só que tá sem camisa, aparentemente. A gente tem mais alguns trechos aqui da luta dele contra o Scorpion, da linha temporal do Liu Kang. E aí, mais alguns frames bem curiosos aqui, que indicam esse destaque pro Noob, e possivelmente uma mudança de lado temporária, são esses aqui agora, ó. A gente vai ver ele lutando mais uma vez. Mas reparem que esse personagem aqui tá utilizando justamente os chicotes do Takeda. Então esse daqui é o Takeda que aparece com o Havik lá no início do trailer, do lado dele e tudo, né? O Havik vilão dessa nova história. E quando ele chega um pouquinho pra trás, vejam só quem tá no mesmo frame, enfrentando o Kenshi, que tava junto do Havik também no início do trailer. Aqui, ó. O Liu Kang do início da história também. Então, caras, eu acredito que o Noob vai ter um destaque justamente por isso. Talvez o Noob esteja do lado dos mocinhos aqui temporariamente, visto que eles têm um inimigo comum, por assim dizer, né? O Havik transforma o Bi-Han em Noob. Pode ser que ele tenha um controle sobre o personagem logo no início, e aí, em algum momento, o Bi-Han acabe recobrando a sua consciência, queira se vingar do Havik e se junte com o Liu Kang temporariamente. Eu não acho que o Noob Saibot vai se tornar um personagem bonzinho, porque eu acho que não faz sentido também pro que o personagem é. Mas, pra poder cumprir o seu objetivo, visto que ele não conseguiria tancar o Havik sozinho, né? Ele acaba se juntando ao Liu Kang ali e a galera do bem pra poder cumprir esse objetivo dele aí. E aqui nós vemos mais um frame dele enfrentando o Scorpion do Caos, que a gente vê justamente a cicatriz aqui no rosto do personagem, ó. Quando ele puxa aqui e sai a máscara, vejam só a cicatriz aqui no rosto. Então, ele acaba por matar o Scorpion do Caos também, que é uma versão do reino desse Havik, que é o vilão do Combat Pack 2. Então assim, meus amigos, tudo que eu tô comentando com vocês aqui, obviamente, é uma teoria, tá? E é uma coisa que eu gostaria, particularmente, de ver acontecendo, visto que nós tivemos aí o Noob Saibot no Mortal Kombat 11, com um design e gameplay muito foda, mas uma participação totalmente pífia dentro daquela história, porque ele é basicamente um saco de pancada de todo mundo. Já nesse trailer aqui, por tudo que eu mostrei pra vocês, indicativos desses frames do trailer mesmo, né? Ele parece que vai ter sim um destaque na história, e eu vou gostar muito de ver isso acontecendo, por curtir bastante o personagem, e eu achar que ele merece sim, cara, um certo protagonismo, pelo menos ali no seu capítulo, né? E a gente vê o Noob sendo badass, como sabemos que ele é, cara. Olha só essa entrada desse personagem, manos. Muito da hora, muito da hora. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de vocês, quanto a tudo isso que eu acabei de falar aqui, com relação a ele ter o destaque, dele estar do lado dos mocinhos temporariamente, né? Caso ele tenha recobrado a sua consciência ali, como o próprio Bi-Han e tudo, e queira se vingar do Havik, pra isso ele precisa do Liu Kang. Deixe aqui embaixo agora suas opiniões acerca disso, se vocês pensam de uma maneira diferente, se pode acontecer de uma forma diferente pra vocês também. Eu vou adorar ver todas as suas teorias aí, e comentários, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos!